A CIDADE NO BRASIL É um poema deixado no ar São palavras querendo viver Amo esse lésio no meu coração Amo esse lésio, amo Amo essa paixão Sou como a estrela Que o dia não vê Que espera a noite chegar Hoje meu mundo é só eu e você E é meus sonhos que eu vou te encontrar Amo esse lésio no meu coração Amo esse lésio, amo Guardo essa paixão Meu coração não quer mais se guardar Bate forte e quer ter você Sou como o sol que precisa nascer E nas sombras não pode brigar Amo esse lésio no meu coração Amo esse lésio, amo Guardo essa paixão Guardo essa paixão No meu coração No meu coração